Quer dizer então que na hora de cantar as notas mais difíceis, você não consegue controlar a tua respiração. Eu vou pegar algo que você gosta muito, assim como eu, certamente é muito útil, assim como a respiração na hora de cantar, e vou mostrar a você a diferença de controlar a respiração quando se tem técnica e quando não se tem. Vamos lá! Vou tentar manter essa nota colada aqui, ó, nessa pasta, tá? Só com fluxo da minha respiração. Vou respirar normal, como quem respira pra sobreviver, e vou tentar manter a nota aqui. Três e... Parece que não deu certo. E agora com técnica. Queridos, olha só. A diferença é que quando você controla a sua respiração, expande a sua área de controle de apoio, você consegue sustentar não apenas essa nota aqui, mas como as notas que você precisa cantar. Então vem comigo, clica aqui abaixo e entra no grupo pra participar, não perder esse seminário de técnica vocal.